Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você, com a sua casa, com a sua família e que você possa esperar em Deus. Essa é a palavra. Que você saiba que Deus não está indiferente à sua causa. Deus vai fazer um milagre através da oração na sua vida. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a nossa oração, para que nós possamos unir a nossa fé nos achegar diante de Deus com base bíblica, com base nas promessas dEle. Você anda cansado? Você anda frustrada? Você está precisando de um milagre? Já aclamou e nada aconteceu? Você já se decepcionou numa situação ou nem outra? Essas coisas vão fazendo a gente ficar cansado, desanimado. Essas coisas, as adversidades, as crises, as lutas pelas quais a gente passa, às vezes nos cansam, nos deixam exaustos e às vezes a gente começa às vezes a ficar até com preguiça de esperar em Deus, de orar, de buscar, porque parece que tudo à nossa nossa volta nos desestimula, nos desanima, mas nós que acreditamos no Deus do impossível, no Deus da provisão, no Deus da cura, no Deus que pode sarar o seu povo, nós que confiamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus amoroso que enviou o seu filho para que ele pagasse por nossos pecados, dando a vida dele por nós. Nós que confiamos nesse Deus, também somos desafiados a viver, não com base naquilo que nós vemos, naquilo que está se apresentando a nós visivelmente. Nós somos desafiados a viver pela fé, confiando que Deus sabe de todas as coisas, que ele não está indiferente, mas pelo contrário, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso eu quero convidar você a fazer uma oração que sem dúvida nenhuma vai trazer alento para o seu coração, vai trazer ânimo para você e vai te dar um motivo a mais para que você espere em Deus. E eu vou dizer esse motivo agora. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 40, versos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. E os jovens se cansam, andam e não se cansam. Eis aqui a palavra de Deus para você que anda cansada, para você, meu irmão que anda decepcionado, frustrado, para você que às vezes tem dificuldade de crer, de esperar. A palavra de Deus, ela vem para nos orientar, ela vem para nos mostrar que de fato, diante das adversidades, das intempéries da vida, diante das situações contrárias, diante das tribulações, da luta, do deserto, muitos, até mesmo os jovens, se cansam, ficam exaustos. Alguns tropeçam e caem, e ficam pelo caminho. Mas nós não precisamos estar entre estes. Nós não precisamos seguir pelo mesmo caminho que eles. Nós podemos trazer à memória essa palavra, que é mais do que uma palavra, é a palavra de Deus. Deus, e é uma palavra de ânimo, é uma palavra que também pode ser uma promessa. É como se Deus estivesse dizendo para você agora, nesse momento que você está aí ouvindo essa promessa, essa palavra, é como se Deus estivesse dizendo, filha, filho, eu sei da tua canseira, eu sei da tua luta, da tua frustração. Mas espere, espere só mais um pouco, porque eu vou renovar as suas forças. E você que talvez agora está tendo que juntar os caquinhos para se arrastar e continuar caminhando, você voará alto como águias. Você poderá correr, sem que a exaustão te faça parar. Você vai andar sem se cansar. Você vai desfrutar da bênção. A bênção que está preparada para você. Creia nisso. Deus maravilhoso, de graça, bondade e infinita misericórdia, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome por essa palavra maravilhosa, que vem para trazer ânimo, alento, renovo, esperança para o coração daqueles que estão aflitos, angustiados. Senhor, estenda tua mão nesse momento em direção a todos aqueles que estão sofrendo com dores. Com enfermidades. Enfermidades nos ossos, no sangue. Enfermidades nas juntas, nos nervos, nos órgãos. Senhor, eu sei que nada, absolutamente nada te é impossível. Por isso eu peço por uma cura que traga alívio e traga esperança para essa pessoa que me ouve agora. Senhor, que a tua mão também possa alcançar aqueles que são lembrados em oração, na intercessão aqui, ó Deus. Pessoas, Pai querido, que estão em leitos de hospitais, nas UTIs, ou até mesmo nos lares, mas estão com dores, estão enfrentando a enfermidade, Senhor, já sem esperança, sem alegria. Senhor, em nome de Jesus, alcança essas pessoas agora com o teu milagre, com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, venha sarar essas pessoas agora, assim como Jesus fez pelas ruas de Jericó, de Cafarnaum. Por onde ele passava ali, ele ia curando as pessoas, sarando as enfermidades, repreendendo os espíritos maus. Estes deixavam as pessoas e elas podiam saltar e glorificar a Deus. Por isso, eu te peço, Senhor, que pessoas que me ouvem agora, entristecidas, angustiadas, aflitas, sem esperança, que elas venham ainda saltar e glorificar o teu nome, louvar e engrandecer o teu nome, desfrutando do milagre que o Senhor haverá de fazer em suas vidas. Meu Deus, eu peço pelas muitas pessoas que precisam agora de uma cura na alma, pessoas que estão traumatizadas, feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que não conseguem mais ter uma vida tranquila e feliz, estão vivendo amarguradas, que essas pessoas possam agora se verem livres de toda a enfermidade que as aprisiona na alma, pessoas que vivem odiando por terem sido feridas, humilhadas e maltratadas, pessoas que oraram dizendo, Senhor, eu gostaria de perdoar, mas não consigo, eu gostaria de esquecer isso e deixar para trás, mas eu não posso, eu não consigo. Bendita hora que essa pessoa orou assim, porque esse é um Deus que responde oração, e esse Deus vem dizer a você, é verdade, com as suas forças você não consegue, mas o Espírito Santo te capacita agora, nesse momento, sinta a capacitação do Espírito Santo, para que aquilo que antes você não conseguia fazer, agora você conseguirá, porque o Senhor está te fortalecendo e te capacitando, por meio da ação poderosa do Espírito Santo dele, o Espírito Santo que esteve com os profetas, com os reis, com os sacerdotes, está com você agora, te confortando, te consolando e te capacitando, e você ainda poderá testemunhar o grande milagre que o Senhor operou na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e eu tenho um grande pedido para fazer para você. Me ajude a espalhar esta oração, assuma um compromisso, não comigo, mas com Deus, de você ser um instrumento que fará com que a palavra dele chegue a mais pessoas, e compartilhe com os seus contatos. Deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração nos comentários, e se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui um vídeo que pode sim te ajudar, te abençoar, e que também valerá a pena você compartilhar e ver. Que Deus te abençoe.